Bom, nesse vídeo a gente vai mostrar como que é feito o envio do CND a partir da interface gráfica do Ciaze, a partir do site, do portal do Ciaze. Então, a primeira coisa é acessar o Ciaze a partir do endereço www.ciaze.org.br que é o endereço atual do Ciaze. Quando você entrar no Ciaze, você se dá de cara com essa tela aqui que é a home e aí você tem aqui no lado, no canto superior direito, o menu para entrar nos três portais, o portal público, o portal anel e o portal agente. No nosso caso aqui, nós estamos interessados no portal dos agentes que é o portal onde as distribuidoras vão fazer, entre outras coisas, o envio do CND mensalmente. Então, a primeira coisa acessando o portal do agente é entrar com o usuário e senha. Esse usuário e senha, ele é recebido no momento do cadastro do usuário. Lembrando que a gente pode ter vários usuários associados a uma mesma distribuidora, não é necessariamente apenas um login e senha. Então, eu vou entrar com o usuário que eu criei para uma empresa fictícia. Vou entrar com a minha senha. Ok. Entrando no portal dos agentes, você tem acesso às principais funcionalidades desse módulo, que é o envio a partir de envio de CND e informações adicionais, que é o tema do nosso vídeo, desse vídeo. O relatório consolidado, que permite a visualização do mercado após a consolidação feita pela ANEL, a partir de uma ferramenta de gerar relatórios. O cadastro de regras tarifárias apenas como somente leitura, só para visualização mesmo das regras construídas pela ANEL. E uma ferramenta de cálculo para a execução dessas regras, para a visualização do resultado pela distribuidora. Além disso, tem duas funcionalidades que são do portal público, mas também são acessíveis aqui, que é o módulo de inteligência analítica e o simulador de fatura. Agora, nós vamos concentrar no envio do CND. Então, aqui também, todos esses acessos podem ser feitos pelo menu lateral. Então, vamos fazer o envio do CND. Quando você entra na tela de envio de mercado, o envio de CND ou envio de mercado, você tem uma visualização de todos os arquivos já enviados. Na verdade, de todos os mercados já enviados, ou todos os CNDs já enviados. Lembrando que o CND, ele é mensal. Então, se eu enviar registros de mais de um mês em um mesmo arquivo, eu vou ter várias ocorrências aqui, sendo uma por mês de competência. Então, basicamente, aqui essa tabela me mostra o nome do arquivo, de onde vieram aqueles dados, que foi enviado para a ANEL. O mês de competência do mercado, o tipo de importação, se é manual, que é o processo que nós estamos fazendo aqui pelo site, ou se é automatizado, que é o envio via interface web service, que eu vou falar posteriormente. E aqui o status daquele CND. No meu caso aqui, eu tenho vários CNDs no status enviado. A data de envio também está aqui, foi o momento que eu fiz aquele envio. E aqui a gente tem uma interface para comunicação com a ANEL. Caso a ANEL encontre alguma divergência, alguma inconsistência naqueles dados, ela vai mandar uma mensagem. Por aqui, a distribuidora pode responder a essa mensagem. Então, beleza, explicado essa tela, a gente tem aqui uma ferramenta de busca para buscar por um envio de CND específico, a partir das informações do CND, basicamente o tipo de informação, status, mês de competência. E também essa ferramenta de upload, que é a funcionalidade pela qual a gente envia o CND para a ANEL. Vou clicar aqui. Essa é a tela de importação de mercado. Então, eu tenho aqui a primeira coisa, é a possibilidade de baixar o template vigente. A ANEL, ela pode, de tempos em tempos, alterar esse template, o que altera, de fato, o formato do CND, o layout das informações que são enviadas pelo CND. Então, é importante baixar para eu ter conhecimento desse formato, né? E o envio tem que ser adequado com o formato. Então, eu baixei aqui um arquivo template.zip. Parti do site. Eu vou abrir esse arquivo aqui. Então, está aqui. Basicamente, esse arquivo, ele conta internamente com dois arquivos. O primeiro deles é um arquivo de descrição dos campos. É um arquivo texto que, basicamente, ele me descreve quais são os campos do template vigente. Então, esse template, está aqui o nome do template, Júlio Oficial V2. E eu tenho a lista de campos ordenada conforme a ordem do CND, que, vale lembrar, nem sempre é a mesma ordem formada no PRORET. Então, a gente tem aqui, para cada um dos campos, eu tenho o nome do campo, por exemplo, aqui o tipo de faturamento, a ordem desse campo no CND, então, quando for montado o CND, esse campo vai ser o primeiro. A descrição do campo, que é uma breve explicação que o analista Daniel, quando montou o template, inseriu. Se aceita nulo ou não, se esse campo pode ser nulo ou não, no caso desse exemplo do tipo de faturamento, esse campo não pode ser nulo. A ordem do campo no PRORET, para facilitar encontrar esse campo, a documentação desse campo lá no PRORET. Então, a gente também coloca aqui, esse também é o primeiro que aparece no PRORET, às vezes coincide, mas não é regra. O tipo do campo, então a gente tem campos que podem ser do tipo data, texto, numérico, moeda e também lista, que é esse tipo aqui. Lista quer dizer que eu tenho um range de valores, alguns valores que eu posso inserir para aquele campo. E como é uma lista, quais são esses valores possíveis, né? No caso aqui, 1, 2, 3 e 4. Na descrição do campo tem a identificação do que é cada um desses códigos, ok? E tem também um tamanho do campo, tamanho máximo permitido para esse campo. E aí segue-se a sequência para todos os campos do meu CND. Vou rolar até lá o final. A gente tem um total de 130 campos atualmente, no momento da gravação desse vídeo, o CND tem um template com 130 campos. Então, seria aqui a totalidade dos campos. Então, esse descritivo, ele serve para orientar no preenchimento de cada um dos campos do CND. O outro arquivo que vem junto com o template é um exemplo, que é um modelo para ser seguido no preenchimento. Basicamente, a gente vai receber o CND em formato CSV, em que todos os campos devem ser separados por ponto e vírgula, tá? E aí, para cada unidade de consumo, eu tenho uma linha, um registro do meu CND. Eu vou abrir no Excel aqui, só para facilitar a visualização, tá? Então, no meu arquivo de exemplo, eu tenho a primeira linha, uma linha com cabeçalho, tá? Você pode enviar o arquivo com cabeçalho ou sem cabeçalho, tá? Só informar, basta informar isso no momento do envio. E um exemplo de uma linha, de um registro do CND, que é o preenchimento de cada um desses campos. Por exemplo, eu tenho um campo aqui, meio de referência, que é uma data, e aí eu tenho todos os campos. Campos texto livre e tal, é só um exemplo, título de exemplo. Cada registro de uma unidade de consumo, ou de uma fatura de um OC, vai acrescentar uma linha nesse arquivo, ok? Uma ressalva importante é que, ao você trabalhar com Excel para montagem do CND, deve-se ter muito cuidado com a formatação dos campos do tipo data, tá? Porque isso vai depender da configuração do seu office. Bom, feito isso, eu vou pegar um arquivo que eu já montei anteriormente. Deixa eu até abrir aqui. Eu tenho aqui alguns arquivos de mercado, então eu tenho... Vou abrir um deles aqui. Esse é um arquivo de mercado com 100 registros. Eu vou abrir ele no bloco de notas e você vai ver que, basicamente, a gente tem os campos separados por ponto e vírgula naquela sequência da definição do CND, ok? Bom, então para o envio do arquivo, a gente recebe sempre esse arquivo em formato .zip, a fim de reduzir o tráfego de banda e tal, tem um arquivo menor. Então, o arquivo deve ser compacto em formato .zip. Dentro desse zip tem que ter o CSV com o CND. Então, eu vou enviar um aqui. E eu vou enviar esse arquivo com 100 registros. Além do arquivo, eu devo preencher qual é o mês de competência daquele mercado, tá? Lembrando que dentro de um arquivo, de um mercado de um mês, eu posso ter dados, registros, de meses anteriores para casos de faturamento, refaturamento, tá? Isso não tem problema. Então, esse é o arquivo do mercado de abril de 2018. Eu devo informar se é um arquivo incremental ou não. Se eu falar que é um arquivo incremental, quer dizer que ele vai manter todos os registros que ele já possui na base de dados do CIAS e vai acrescentar esses registros que eu estou enviando agora. Caso não seja, e caso existam dados na base, ele vai sobrescrever esses dados. É o caso aqui, eu estou mandando o mercado completo e vou informar se na primeira linha eu tenho o cabeçalho ou não. Para ele ignorar ou não a primeira linha, tá? Só para isso. No meu caso, eu não tenho o cabeçalho na primeira linha, eu já começo com dados já na primeira linha do arquivo. Feito isso, selecionei o arquivo, a gente vai fazer, procedeu o envio. Beleza, o arquivo foi validado e o mercado foi enviado com sucesso. Então, o nosso envio, deixa eu achar que está aqui, enviado exatamente agora, no momento da gravação desse vídeo, o mercado foi enviado com sucesso. Eu não tive nenhum erro, nenhuma inconsistência porque eu preparei esse arquivo antes, mas e se eu tivesse? Então, vamos fazer um exemplo também com um arquivo inconsistente, tá? Eu vou mandar um com erro aqui. Vou associar a um outro mês de competência. Então, está lá. Ocorreu um erro durante o processo, ele fala que deu um erro ao enviar o arquivo. E aqui eu posso visualizar um log com o registro desse erro. Então, vamos baixar o arquivo, vamos abrir o arquivo. Basicamente, ele me informa que houve um erro na validação, no processo de validação do arquivo. E esse erro se encontra na linha 4, na coluna 17, que é o mês de referência, e que eu tenho lá dentro uma data inválida. Eu, propositadamente, rasurei o campo da data do mês de referência, que é o campo 17, na linha 4 do meu mercado. E aí ele me informa que tem um registro com inconsistência no arquivo enviado. Então, de posse desse log, eu posso corrigir o meu arquivo e fazer um reenvio tranquilamente.